Está comendo agora mais uma parte da sua novela narrada do YouTube, O Ébrio. Alberto tem uma chance de conversar com Amanda, mas Francisca, mãe de Amanda, acaba vendo tudo e conta para Romualdo. Francisca diz para Amanda tomar mais cuidado, pois Alberto é filho de Roger, que é inimigo de Romualdo, seu pai. Enquanto isso, Ana tenta cortejar Alberto o máximo possível, mas ela não consegue laçar o coração do rapaz. Ela pede ajuda a Jorge e pede para Jorge fazer com que Alberto se apaixone por ela, mas Jorge não tem muitas ideias boas. Enquanto isso, Rogério tenta ensinar Alberto, seu filho, como reger uma empresa. Porém, ele não dá muito bem nesse ramo, pois Alberto é manso e generoso, e Rogério quer ser um duro e autoritário com seus funcionários. Rogério não gosta de como Alberto age na empresa. O tempo se passou, e Daniel continua pedindo ajuda para Regina, para ajudar a conquistar Marieta. Porém, Regina não se importa tanto, pois Marieta tem uma possibilidade de se casar com o doutor Alexandre. Jorge tem inveja do seu primo Alberto, e quer fazer ele afastar da herança de Rogério. Por isso, faz amizade com Rogério para tentar ludibriá-lo. Romualdo descobre que Amanda e Alberto estão conversando e que possivelmente estão apaixonados, e ele se irrita por isso, pois não quer ver sua filha conversando com o filho de um lar que inimigo seu. Por isso, Romualdo proíbe Amanda de conversar com Alberto. Enquanto isso, Heloísa e Medeiros encontram uma garotinha na rua. Eles têm uma ideia de levá-la para casa, mas a minha acaba fugindo deles. A Adélia descobre que Ana está apaixonada pelo seu filho, e a Adélia diz que pode ajudá-la com isso. Heloísa e Medeiros não desistem de procurar a garotinha que fugiu deles. Eles conversam com a garotinha e a adotam. Heloísa e Medeiros conquistam a confiança da garotinha. Ela não tinha nome, então eles dão o nome a ela, de Vanessa. Rogério avisa a toda sua família que está vindo uma festa de negócios vindo por aí, e que todos devem se preparar. Daniel tenta cortejar a Marieta mais uma vez. Porém, o doutor Alexandre aparece e o clima fica tenso. Roberto tenta conversar com Amanda novamente, porém, Amanda diz que está proibida de falar com ele. Romualdo acaba pegando eles no flagra, e Alberto tenta se explicar para Romualdo. Roberto começa com Romualdo, e Romualdo, com nervosismo, acaba expondo todas as maldades que Rogério fez para Alberto. Alberto não sabia de nada disso. Com raiva, Alberto vai tirar satisfações dos possíveis crimes feitos por seu próprio pai Rogério, que Romualdo expôs. Porém, Rogério acaba brigando feio com ele. E a família acaba separando eles para que não partam para a agressão. Enquanto isso, Orge diz a Rogério que saberia regir uma empresa muito melhor do que Alberto. Alberto desabafa com Adélia. Ele acaba de descobrir que o seu pai pode ser um grande vilão, e Adélia tenta acalmá-lo. Alberto volta a conversar com Romualdo novamente, e tenta convencê-lo de que ele não é igual ao pai. Porém, Romualdo não aceita que ele e a sua filha conversem. Amanda fica triste por não ser permitida pelo pai conversar com Alberto. Amanda está muito triste e vai desabafar com Francisca, sua mãe. A mãe também lhe aconselha a esquecer Alberto, pois este amor é impossível. Ana descobre que Alberto está triste. Por tudo o que aconteceu e que está acontecendo. Então, Ana tenta acalmar, mas dá em cima dele. Alberto percebe que ela tem mais intenções. E diz a ela que o envolvimento entre os dois é errado, pois eles são primos. Ana fica decepcionada e vai ao de seu irmão Jorge e diz que tentou conquistar Alberto, porém não conseguiu. Jorge diz que ela deve se esquecer dele, mas Ana se recusa. Ana tem uma obsessão clara por Alberto. Adélia acaba numa provocação de brincadeira com Rogério, perguntando a ele se ele irá matar mais alguém nessa nova festa, como o fez com José Antônio na festa anterior. Ninguém sabe que ele é o assassino de José Antônio. Rogério se irrita e não entende a brincadeira e coxuca Adélia. Enquanto isso, Romualdo conversa com Amanda, lhe dizendo que não vale a pena amar Alberto por causa do passado de Rogério. Esta diz que não é justo ela ser proibida por causa de uma rixa entre eles, que não a envolvia, porém Romualdo a manda obedecê-lo. Em um momento, Alberto conversa com Jorge, seu primo. E Jorge lhe aconselha a sair daquela casa por causa de Rogério. Mas Alberto não aceita. Jorge dá falsos conselhos a Alberto para que ele se afaste de Rogério e assim fique mais fácil para ele conquistar Rogério e colocar o seu nome na posse da herança. Enquanto isso, Heloísa e Medeiros tentam ensinar novas coisas a Vanessa, já que ela quase foi uma garotinha de rua e não sabe muitas coisas da vida. Da vida civilizada, pelo menos. Até que finalmente, doutor Alexandre pede Marieta em casamento e Marieta aceita. Marieta diz a sua mãe, Regina, que irá casar e Regina fica muito feliz. Rogério e Alberto acabam discutindo novamente e brigam feio no jantar. Alberto diz a Jorge que ele tinha razão em lhe aconselhar a sair daquela casa. Com raiva, Alberto sai da mansão e vai para as ruas. Jorge diz à família, logo depois, que Alberto fugiu. E todos se desesperam. Mas Rogério nem se importa tanto. Alberto fica sozinho pelas ruas, sem lugar para dormir. E acaba dormindo ao relento em um banco na praça. Adélia e Ana saem à procura de Alberto, mas não o encontram. Até que por um momento, Rogério as mandou parar a busca e diz para deixar Alberto na rua mesmo. Jorge diz a Rogério que ele não precisa mais de Alberto, assim pedindo sua contratação na empresa. Até que Alberto acorda em um lugar como se fosse uma barraca improvisada. Então, ele se encontra no mesmo local que um mendigo, que lhe oferece uma sopa quente. Alberto recusa, mas o Gol o convence, dizendo que foi um presente de uma senhora e que podia confiar nele. Alberto, então, toma a sopa e acaba dormindo ali com um mendigo. No dia seguinte, Alberto acorda, pergunta o nome do mendigo, mas ele não lhe responde. Digo, diz-se que Alberto precisava arrumar o emprego. Já que provavelmente, Rogério lhe destituíra do emprego também. Ana e Adélia imploram a Rogério para que mande procurar Alberto, mas Rogério se recusa, não se importa. Rogério, então, contrata Jorge para a empresa e o coloca no mesmo lugar onde Alberto estava, no cargo mais alto, abaixo de Rogério. Ana descobre que Jorge só queria tirar o berça para garantir seu emprego. Os dois brigam. Ana revela tudo a Rogério. Revela os planos macabros de Jorge. Mas Rogério não se importa também. Doutor Alexandre se encontra com Daniel, dizendo que vai casar com Maria, lhe pedindo para que se afastasse da moça. Roberto, sem emprego nenhum, se vê necessitado de ir até um lugar onde ele nunca achou que imaginaria ir. Ele vai até o bar Rogerinho, administrado Aldo, e pede a ele um emprego. Alberto pede a Romualdo um emprego no bar. Romualdo, então, pensa e diz que Roberto pode ser como um troco por tudo que Rogério fez a ele, pois vai trazer vergonha a Rogério por ter o seu filho trabalhando em um lugar tão simples. Como uma forma de humilhação. Então Romualdo aceita, fazendo-o trabalhar lá, limpando as mesas do bar. O mendigo parabeniza Alberto pelo emprego novo. E os dois agora têm que seguir caminhos diferentes. Alberto, então, nunca mais vê o mendigo. Roberto, pede um quarto para Romualdo, pois não tem onde dormir. Romualdo, então, coloca Alberto para dormir na dispensa. Rogério e Adélia discutem cada vez mais sobre Alberto e sobre tudo que está acontecendo. Ana, aberto pela cidade, e acaba se esbarrando com uma garota, Mariana. Elas acabam virando amigas. Jorge, no cargo que era de Alberto, administra a empresa de forma autoritária, fazendo gosto a Rogério. Medeiros e Heloísa vão até o bar de Romualdo e mostram Vanessa para seus amigos, como uma espécie de filha nova. Mas eles acabam estranhando ao ver Alberto trabalhando lá, até que eles descobrem da história toda. Daniel tenta conversar com Marieta novamente, mas esta a dispensa, pois não o ama. Marieta também não ama tanto Alexandre, mas ela acabou se casando por causa da pressão que recebe da sociedade e da sua mãe. E também da curiosidade de como é ser uma mulher casada. Alberto sente dificuldade de aprender a trabalhar naquele bar, o que causa desgosto a Romualdo. O estranho mendigo está andando pela cidade e passa pela casa de Rogério, que um dia já foi dele. Enquanto isso, na casa de Rogério, Ana toma chá com Mariana. Ana apresenta sua nova amiga, a Adélia. Rogério e Jorge vão a primeira vez ao bar de Romualdo para beber, mas não sabiam que o bar era de Romualdo. Eles foram ao bar para comemorar o emprego novo de Jorge, mas chegando lá, eles vêm Romualdo. Adélia visita Marieta e Marieta convida Adélia para o seu casamento. Rogério ironiza Romualdo, como se ele fosse o seu empregado, já que este tem que lhe servir as bebidas. Porém, Romualdo diz que não se importa em servir as bebidas para Rogério, desde que ganhe o pagamento por elas. Rogério se irrita e acaba esbarrando em Alberto. Rogério descobre, de primeir, seu filho está trabalhando no bar. Regina acerta todas as contas do casamento com Marieta e Alexandre. O que ninguém imaginaria que acontecesse, aconteceu. Dan conhece uma mulher. Eles acabam se esbarrando por acidente. Essa mulher se chama Dandara. Eles conversam e se tornam conhecidos. Rogério vê a vergonha que ele está passando por seu filho estar trabalhando lá. E insiste a Alberto para que ele volte para casa, pois tinha medo da sua reputação. Que soubessem que seu filho trabalhava como garçom e faxineiro naquele bar simples. Alberto recusa e diz que não vai voltar para casa. Rogério volta para casa. E desabafa, meu Jorge, que sempre o... Amanda fala para Romualdo, seu pai, que não deveria ter exposto Alberto daquele jeito. Mas Alberto diz que não faz nada mais que sua obrigação. Rogério encontra Adélia. E Alberto não quer mais voltar para casa. Adélia implora para que Rogério o traga de volta. Jorge vai contar as últimas notícias a sua irmã Ana. E ele acaba conhecendo Mariana e se encanta por sua beleza. Ana diz que depois que conversar com sua nova amiga, vai escutá-lo mais tarde. Jorge se encontra com Daniel na empresa. Ambos aparentam estar apaixonados e contam suas experiências. Jorge diz que conhece a chamada Mariana e Daniel diz que conhece uma garota chamada Dandara. Uma mulher, no caso. Dandara trabalha em uma cafeteria, onde Mariana também trabalha. Mas Mariana é filha de Lucinda e Donos de uma cafeteria italiana, que recém foi inaugurada. Vanessa, que agora é filha de Medeiros e Heloisa, conta a sua história de vida. E ela diz que morava com uma família que trabalhava no circo, estava muito. Até que um dia, ela fugiu e passou a viver nas ruas. Eles nunca mais a encontraram. Regina e Marieta vão à loja de vestidos e juntas olham os vestidos de noiva. Capítulo 29 Adélia vai desabafar com Ana em prantos, dizendo que Alberto não quer voltar para casa. Descobre isso e Jorge conta mais sobre os assuntos para ela. Adélia e Ana se desesperam com esses detalhes. Adélia diz que vai atrás do filho. Ana também quer ir, porém Jorge não deixa e diz que vai dar... Adélia acaba concordando com Jorge e vai sozinha, sem Ana. Vanessa conta a seus pais, Medeiros e Heloisa, que conheceu o mendigo enquanto ela morava na rua. E esse mendigo se chamava Gilberto. Andando pela rua, Adélia se encontra com um mendigo que a olha fixamente. E ela diz que Romualdo não deveria humilhar Alberto, mas Romualdo está irredutível. Adélia vai ao bar de Romualdo e implora para Alberto voltar para casa. Mas Alberto não quer. Vê aquilo e acaba humilhando Adélia na frente de todos, por ela ter deixado Gilberto no passado. E Adélia vai embora aos prantos. Adélia vai chorar para Rogério, que descobre que foi humilhada por Romualdo. E ele fica indigno. Jorge diz a Ana que está apaixonado por Mariana. Ana diz que pode ajudar eles a se conhecerem, caso Jorge a ajudasse a se casar com Alberto. Jorge concorda, mas no fundo, Daniel vê Dandara novamente na cafeteria e a convida para jantar. Dandara aceita. Daniel vai embora. E os pais de Mariana, Lourenço e Lucinda, brincam com a Ana. Marieta e Alexandre, tempos depois, eles vão jantar. Porém, no mesmo espaço onde Daniel e Dandara estão. Marieta acaba se chocando ao ver que Daniel está comprometida que não fosse ela. Bom, esse foi mais uma parte da sua novela narrada do YouTube, O Ébrio. Se você gostou, nos ajude com o seu like, comentário, inscrição e compartilhamento. Obrigado por sua atenção até aqui. Até a próxima parte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.